Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino é tão parecido com o seu? Eu sou a terra, você minha semente Na chuva a gente se entende É na chuva que a gente se entende Oh, semente Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Semente eu sei Tem gente que ainda acredita E aposta na força da vida E busca um novo amanhecer Lá vem o sol Agora diga que sim Semente eu sou sua terra Semente pode entrar em mim Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Se conseguir aquilo que você quer E conseguir manter a nobreza de ser quem tu é Tenha certeza que vai nascer uma planta Que a flor vai ser de esperança De amor pro que der e vier Ô mulher Semente, 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 semente Se não mente e falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente e falha a verdade De que árvore você nasceu Se conseguir aquilo que você quer E conseguir manter a nobreza de ser quem tu é Tenha certeza que vai nascer uma planta Que a flor vai ser de esperança De amor pro que der e vier Ô mulher Semente, 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 semente Se não mente e falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente e falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente e falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente e falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 não mente Sugar Man, won't you hurry, cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships, you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, met a false friend, on a lonely dusty road. Lost my heart, when I found it, it had turned to dead black gold. Silver magic ships, you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, you're the answer, that makes my questions disappear. Sugar Man, cause I'm weary, of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man.